Oi gente, tudo bom? Vamos gravar um vídeo no parquinho Eee, parquinho de diversão, vamos brincar nos brinquedos Sim Né, Théo? Sim E se divertir Se inscreva no canal, deixe seu like E tchau Bye bye, like, like, like Like, like, like Like, like, like Like, like, like Eee, like, like Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto